9 da matina, estamos saindo agora de São Paulo, estamos meio atrasados, mas atrasados para chegar cedo, não atrasados para o show, isso é bom deixar claro. Estou conseguindo amendoim, esqueci o que eu ia falar, não estava, a vida de artista é assim, não pode ir na cama porque ele quer trocar ideia. Aí galera, comidinha, meletinho, saladinha de maionese, ranguzinho top, isso aqui é minha salada de fruta após refeição, tem berinjela, isso aqui velho, isso está grande, você vai me perder, é o vermelhinho, esse é o sabor do que? Fabolantinho, mano. Não contém glúden, ingredientes, leite em pó, açúcar, parafina comestível e corante. Estou comendo uma vela, mano. Mas isso aqui é uma vela, mano. Mano, isso vai incinerar o show hoje, meu amigo. Isso aqui é falso, v é bom isso aqui, parça. Poucozão, poucozão, agora vai E aí mestre, como é que tá? Irmão do Eloy Casagrande aqui Tranquilo, filme forte E aí André, qual que é a expectativa pra hoje, Guindão? Sei lá, isso é muito bom Eu acho engraçado que o interior, galera, eu tenho um sotaque do interior também Só que aí, mano, tem que nem o Valvera, os caras são do interior Mas aí tem esse porém, a gente chega e começa a ouvir os caras falando igual Eu já achei que era os caras do Valvera ali, mas não era A gente fica nesse bait, toda hora achando que é alguém que você conhece Aí você vai falar com alguém assim, você fala Porra, mano, aí você confunde as pessoas, dá tudo um jazz aí Vai dar certo, vai dar certo E aí, monstro Quer dizer que estava de realidade urbana, então Firme, que nem traga nada Bom, mano, beleza? Da hora? Ficava aí no mação, velho, isso aqui é da hora É gostoso passarralho aqui, hein, mano O cara falou, cadê a bola, velho? Puta que pariu Vamos, vamos trabalhar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá � Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem, vamos lá Vem, leva, vem Vem, leva Vem, levaізucgao Fala galera do Youtube! Fala galera do Youtube! Fala galera do Youtube! Fala galera do Youtube!